Ó Ela quer o DJ CL Ele porque o moleque é bom Sabe que ele tá na midi Que ele tá na condição Quando o cara é cachorrão o bagulho é feio Só cano, só cano, só cano 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 Só cano, só cano, só cano, só cano O CL é o magnífico DJ CL! Has é o meu demônio Os dois bíblicos esface Esse filé da puta de checa apertada que vai encaixer Vai encaixer Vai encaixer Vai encaixer Vai encaixer Vai Se o filho é da puta de checa apertada que vai encaixando na piroca Se o filho é da puta de checa apertada que vai encaixando na piroca É o bicho cachão, esse bagulho que eu fiz agora Ela quer o DJ CL porque o moleque é bom Sabe que ele tá na midi, que ele tá na condição Quando o cara é cachorrão o bagulho é fiel Só can, 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 é lá cutessão Só can, só can, só can, só can, só can, é lá cutessão Só can, só can, só can, só can, só can, só can, é lá cutessão O CL o magnífico Que é CL? Se o filho é da puta de checa apertada que vai encaixando na piroca Se o filé da puta de checa apertado é que vai encaixando na piroca Se o filé da puta de checa apertado é que vai encaixando na piroca É o bicho, cachorro Ah, esse bagulho que eu fiz agora Canal Fight Sou eu, porra, é o trem Me pica Amém